É a partir de registro de preços e a gente vai estar homologando na sequência para a compra do material de limpeza das pessoas. Enquanto isso, nós negociamos, que nós fizemos ontem, a licitação para a área da administração pública e uma... Ué, o que você fez, irmão? Fiz um bom negócio. Cansou? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negocio.com